Kimono colorido, shortinho e um tênisinho fofo para completar o look que mostra que a leveza da próxima estação já está em alta. E hoje o tênis será a estrela dessa reportagem. Kimono colorido, shortinho e um tênisinho fofo para completar o look que mostra que a leveza da próxima estação já está em alta. E hoje o tênis será a estrela dessa reportagem. A Bárbara ama esse tipo de calçado. Ah, esse look eu iria sair no final de semana e também usaria durante a semana para um passeio, tanto durante o dia e a noite também usaria. Agora o que a gente pode falar que marca de conforto nesse look é o que? O tênis, com certeza. Nós começamos essa matéria então mostrando um look básico, esse tênisinho aqui que a maioria das pessoas tem em casa, que vai bem com quase todas as roupas. Mas nossa proposta hoje é ousar com os tênis, né? Um look bem mais diferente do que esse aqui que a Bárbara está usando. Tanto que nós temos aqui várias opções, tem estampa animal print, tem brilho, tem linho. E aí a Lurian, que está ali atrás, vai ajudar a gente a compor todos esses looks. Justamente porque o tênis saiu da academia faz tempo e tem aí uns dois anos que está praticamente em todos os locais. Isso, em média uns dois anos acho que as pessoas aceitaram muito bem e entenderam que a gente consegue estar bem vestido e confortável. Então, agora partiu o look de trabalho. Blazer de linhão, calça de linho com tênis esportista com rústico. E não é que a composição surpreende? Muito bem, então temos o segundo look que eu confesso me surpreendeu. Isso porque o tênis, no meu ponto de vista, tá gente? Tem uma pegada bem esportiva e eu não imaginei que ficasse tão bom assim com esse blazer. Então, essa realmente é uma proposta de misturas, Luriana. Isso, a proposta é fazer um look de trabalho, por isso a gente usou uma calça de linho e um blazer. Mas a gente quis misturar e trazer um pouco mais de ousadia, né? Que de aproveitar a pegada do tênis, a gente já trouxe um pouco mais de ousadia, que é um blazer mais longo, com detalhes de animal print. E como o tecido tem esse aspecto rústico, a gente combinou com o tênis que mistura essa proposta do esporte com o linho que também é rústico. Então, temos aqui uma moça pronta para ir para a balada, tá confortável com esse tênis, dá para dançar a noite inteira? Dá sim, o tênis é muito confortável, dá para ficar a noite toda. O que a gente tem aqui nessa proposta? Então, a gente trouxe uma proposta de um look de um vestido mais básico, mas com uma pegada mais ousada no lurex. Mas fora do convencional, da cor preta, então a gente trouxe o preto no pé, para lembrar uma botinha, mas ainda assim, estar de tênis, estar confortável. E uma bolsinha pequena, que é o suficiente para a gente carregar o celular, dinheiro e levar para a balada nada além do necessário. A proposta do blazer amarrado na cintura é uma praticidade, caso você esteja num lugar onde pode esfriar, ou mais para o estilo mesmo, que a gente está usando bastante. Então, é para trazer um pouco mais de ousadia, um pouco mais fashionista mesmo o look. E chegamos à última sugestão para você arrasar agora no calorão de Goiânia. Eis que a Bárbara surge com tênis, mas na verdade é um tênis mule, a última tendência. A gente fez uma proposta de look bem primavera-verão, uma coisa mais fresquinha, com uso de palha, tanto no tênis quanto na bolsa, que é uma proposta bem casual, bem fresquinha mesmo para esse calor que a gente sempre tem. É, esses foram só alguns dos modelos para você se inspirar. Tem de plataforma com listras, com pingente no cadarço, com destaque neles. É um mundo inteiro para os pés, confortável de se explorar.